Galera, não poderia começar esse vídeo sem antes agradecer todos vocês, mano, pelo feedback excepcional que vocês vêm dando aqui no canal. Pra quem não viu, ontem, dia 24 do 2 de 2019, domingo, nós batemos 300 mil inscritos, cara, sim, 300 mil inscritos. E em comemoração, hoje eu estarei fazendo para vocês uma live stream lá na NimoTV, eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Então cola lá, porque eu vou jogar, mano, vou jogar com um novo kit que vocês vão descobrir nesse vídeo. Vou até fazer sorteio de skins, cara, vou até fazer sorteio, então peço que, por favor, pra comemorar os 300 mil inscritos aqui do canal Cachorro337, todo mundo, assim que terminar de assistir esse vídeo, corre lá no meu canal na NimoTV. Não precisa ter pressa, não, pode assistir o vídeo antes, com calma, sabe, tranquilo, porque eu vou fazer o sorteio só lá pras 20, 21 horas. Então assista esse vídeo até o final e corre lá no meu canal na NimoTV, nimo.tv barra cachorro337. Se você assiste pelo celular, mano, baixa o aplicativo, tem pra Android e tem também pra Apple Store. E é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado por todo o feedback, pelos 300 mil inscritos, por tudo. E agora a minha meta é o meio milhão. Só vamos. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a calda do cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo onde eu vou contar para vocês sobre uma. Na verdade, duas novidades no meu inventário, né? Duas novas skins que eu adquiri. E, ó, já vou falar. Uma é par perfeito com a outra, cara. Vocês já viram no título, na thumbnail. Eu estarei mostrando e contando para vocês tudo sobre o meu novo kit pink. Já já eu vou falar qual é a, né? Qual é a luva, qual é a faca. Alguns talvez já, né? Perceberam aí pela thumbnail principalmente. Mas calma, mano. Tem muita peculiaridade. Principalmente na faquinha. E, galera, nesse vídeo aqui eu estarei anunciando dois sorteios, né? O primeiro é aquele padrão que tem em todos os vídeos aqui no canal que ultrapassam a meta de 10 mil likes em até 24 horas. No caso, eu vou sortear uma AWP Fever Dream. Por quê? Porque eu acho que essa AWP combina com esse kit e, mano, é uma AWP legal. Para o sorteio acontecer, esse vídeo aqui tem que ultrapassar a meta de 10 mil likes em até 24 horas. Pode parecer muito, mas 10 mil likes... Mano, vocês conseguem bater, assim, em questão de horas. 5 horas vocês batem 10 mil likes. Tranquilamente. E caso o vídeo ultrapasse a meta de 10 mil likes em até 24 horas, para participar do sorteio, vocês aí tem que, basicamente, ser inscrito no canal. Então, mano, se inscreve no canal que eu vou checar antes de enviar a skin para o vencedor. Se ele é inscrito no canal, então, mano, já se inscreve aí. Tem que deixar o like no vídeo e comentar alguma outra ideia de kit de faca e luva que eu posso trazer. Então, a cachorro faz um kit com a faca X e a luva Y. Ou com a faca M e a luva R. Comenta aí uma ideia de kit, mano, independente do valor. Não precisa ser caro também, não precisa ser barato. O que você acha que vai ficar legal? E aí, daqui 24 horas, caso o vídeo já seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. O comentário fixado vai ganhar uma AWP Favorite Dream. E o segundo sorteio eu não vou falar agora, eu vou falar aí mais para o meio do vídeo. Mas vai ser um sorteio de, mano, um item muito da hora. Uma faca. Mas esse sorteio só vai acontecer caso o vídeo ultrapasse a meta de 25 mil likes em menos de 24 horas. Então, um sorteio vocês têm basicamente garantido já, que é da AWP Favorite Dream, porque 10 mil likes vocês batem, tipo, rapidinho. Esse segundo sorteio aí eu não sei se vocês conseguem. Eu acho que não. Mas se todo mundo pegar esse vídeo e divulgar para pelo menos um amigo, talvez, talvez. Já já eu falo mais sobre isso. Enfim, galera, para quem já acompanha aí os vídeos sobre o meu inventário no CSGO, sabe que eu tenho três kits. O primeiro é a da M9 Safira com a luva Pandora. O meu kit mais caro, ele continua sendo o kit mais caro do meu inventário. Ele, mano, ultrapassa o valor de 4 mil dólares. 14.994. Ou seja, arredondando, 15 mil. Esse é o meu primeiro kit, né? O meu kit mais caro, que é da M9 Safira com a luva Pandora. A M9 Safira é Factory New com float 0.02, ou seja, é um float, mano, legal. E a luva é Minimal Wear. Por que não é uma luva Factory New? Primeiramente que uma luva dessa Factory New, não vou nem falar quanto custa, porque isso vai ser assunto para outro vídeo. Mas é, tipo assim, é o valor de um carro, cara. Sem brincadeira nenhuma. Além de que existem pouquíssimas no mundo inteiro. E quando eu digo poucas, são poucas mesmo. Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Em breve. Talvez ainda essa semana. Calma. O meu segundo kit é de uma Butterfly Ruby com uma luva Crimson Kimono, né? Uma Butterfly Ruby Factory New. Um float, mano, não é bom. Um float normal para Factory New. E a luva é Minimal Wear também com float super normal. Esse kit não está no meu inventário no momento, porque eu emprestei para o meu amigo Felipe, né? Um cara que sempre está jogando comigo, amigo de longa data. Aí eu fui lá e emprestei, tipo, cerca de 3.500 dólares para ele. É o valor desse kit. A faca custa lá os seus 2.300 dólares e a luva os seus 1.200. 13.100 reais. Arredondando aí, 13.100. É caro. É caro. E eu também tenho o meu kit Aqua. Foi um kit muito famoso. Um kit que, mano, nenhum outro youtuber, eu acho que no mundo, utilizava. Nenhum pro player, cara. Acho que ninguém utilizava esse kit antes. Que é basicamente uma baioneta Gamma Doppler Phase 3 com uma luva Overprint. A faca é Factory New com float regular 0.03. E a luva é Minimal Wear. Esse kit aí está avaliado em 900 dólares. Não é tão caro, né? Não chega a nem 3.500 reais. Só que é muito legal. Vocês amaram esse kit, né? No vídeo que eu fiz, mostrando esse kit para vocês, eu falei lá que se batesse, acho que 40 mil likes em 5 dias. Não, 40 não. 50 mil é. Eu falei lá que se batesse 50 mil likes em 5 dias, eu iria sortear esse kit para vocês. Vocês não conseguiram bater essa meta. Vocês conseguiram 30 mil likes em 5 dias, o que foi muita coisa. Mas eu confesso que fiquei feliz, porque eu amo muito esse kit. E a doer, tipo, demais entregar ele para alguém. Tem que ser sincero, cara. Tem que ser sincero. Eu amo o kit e, mano, ainda bem que não bateu a meta. E agora eu também tenho esse outro kit, né? Que é o kit pink. Eu coloquei esse nome porque ele é todo rosa. Na verdade, não é nem o rosa pink, né? O rosa pink, ele é um rosa um pouco mais forte. Esse kit tem um rosa mais clarinho. Não chega a ser um salmão, mas também não é um pink. E esse papo, acho que não interessa, né, vocês? Enfim. Pessoal, o meu novo kit de faca e luva é composto por uma carambit fade com 100% de fade. E já já eu falo sobre esse 100% de fade e o que ele muda na faca. Mais uma luva vício. E, assim, é uma luva que realmente vicia. Cara, esse kit é espetacular. Essa faca, mano, combina demais, demais com essa luva. A luva que eu peguei, pessoal, é uma Minimal Wear. Eu não peguei uma Factor New porque, assim como a Pandora, a Factor New é muito, muito rara. E existem pouquíssimas no mundo, até menos que a Pandora. Valor de carro, literalmente. Valor de carro. Então, eu peguei uma Minimal Wear com float não bom. O float tá, tipo, ali no limite já pra ver a Factor New. Até por isso, ela tem um desgaste considerável ali no dedo indicador, né, no começo do dedo indicador. Esse desgaste me incomoda demais, cara. Demais, demais, demais. Só que eu tenho que aceitar, né. Eu não tenho condições pra pegar uma Factor New. E acho que nem se eu tivesse eu pegaria. De qualquer forma, a luva é muito, muito bonita. É uma luva rosa com azul claro. Mano, eu amo essa luva. Eu amo essa luva. Eu achei, mano, ela demais. Eu gosto de cores chamativas, cores que chamam a atenção, né, cores diferentes. Eu já vi muito por aí, né, tanto na Grinha quanto aqui no Brasil. Pessoas combinando essa luva com uma Carambit Doppler Phase 2. Que é basicamente uma Carambit Doppler com bastante vermelho. Eu, sinceramente, não gosto. Não gosto mesmo. Acho que não tem nada a ver. Tipo, é vermelho com rosa, né, rosa com rosa. E é por isso que eu decidi pegar a Carambit Fade. Mas não é uma Carambit Fade comum, cara. É uma Carambit Fade, como eu já disse, com 100% de fade. E o que muda ela ter 100% de fade? Rapaziada, todas as facas fade do jogo tem uma porcentagem que define o quanto de fade ela tem. Isso não é só na Carambit, não. É na M9, na Huntsman, na Flip, em todas as facas. Cachorro, mas não são todas as skins de faca que tem para todas as facas? Não. Por exemplo, as skins Gamma Doppler não tem para todas as facas. Não existe uma Butterfly Gamma Doppler. Em algumas facas, como Bayonetta, Flip ou M9, a quantidade de fade vai definir o quanto de cinzento tem na faca. Ou seja, quanto maior fade, menor a quantidade de cor cinza na faca. Não entendeu? Então vamos lá. Isso aqui é uma M9 Bayonetta Fade com 79% de fade. Mano, 79% é considerado uma quantidade de fade muito, muito baixa. Você vê que grande parte dela é cinza, né? Então a gente tem aqui uma grande parte da skin sem tintura até começar o degradê. Que no caso é o amarelo, depois o rosa e depois o roxo. Então nessas facas que eu citei, né? A Bayonetta, a M9, a Flip e algumas outras. O que define o fade é a quantidade de cinza. Essa daqui, por ter um fade baixo, que tem um grande espaço aqui sem tintura nenhuma. Até começar o amarelo, depois ir para o rosa, depois ir para o roxo. Enfim, vocês entenderam. Já nessa M9 Bayonetta que tem 99% de fade. Vocês percebem que praticamente não tem cinza, cara. Ela já começa amarela e a gente tem uma grande ponta roxa. Então sim, nessas facas o roxo importa muito. Mas importa muito mesmo. Quanto mais roxo, melhor. E cara, o preço de uma, sei lá, 100% fade, 99% fade é muito, muito maior do que uma 80%, 79%. Vocês querem que eu faça um vídeo completo explicando tudo sobre as facas fades? Porque tem uma diferença na quantidade de fade de faca para faca. Eu usei o exemplo da M9, mas eu posso fazer um vídeo muito mais complexo, falando de preço e tudo mais. E se você quer esse vídeo, comenta aí no vídeo, hashtag fade, mano. Uma caramba de fade com pouco fade, né? Essa que vocês estão vendo tem 79% de fade. Ela tem muito roxo. Sim, e por mais que talvez seja mais bonito, né? Essa quantidade de roxo. Desvaloriza muito a skin, cara. Sério, desvaloriza muito, muito mesmo. Enquanto uma caramba de fade com pouco fade, né? Girando ali a 80%, 85% de fade. Custa em torno de... Custa em torno de 550 dólares. Uma caramba de como a minha, que tem 100% de fade, ultrapassa o valor de 1.000 dólares. Ou seja, dobra, cara. Dobra o valor da skin. Tenho certeza que muitos de vocês nem conheciam esses patterns diferentes para caramba de fade. Só que não acaba por aí, não. As caramba de fade, mesmo sendo 100% de fade, ainda pode variar o valor de acordo com a porcentagem de roxo. Essa minha, como eu já disse, tem 20% de roxo. Porém, as caramba de fade, que tem, sei lá, 10% de roxo, elas são muito mais caras. Podem chegar a 1.500 dólares. É muita grana, mano. É muita, muita grana. E galera, no exato momento que você está assistindo esse vídeo, eu estou fazendo uma live stream jogando CSGO lá na NimoTV, testando esse novo kit de faca e luva. Então, mano, assim que você assistir esse vídeo, corre no comentário fixado que eu vou estar lá jogando com vocês com essa faca e com essa luvinha. Eu acho que vocês vão gostar bastante, mano. Bastante. Eu acho que vocês vão gostar. E como eu disse, nesse vídeo aqui teria um super sorteio e o seguinte. Eu não vou sortear esse kit que nem a pau, mano. Eu não vou arriscar sortear esse kit pra vocês, porque... Será que vocês batem a meta de like, aí eu perco a 3 mil dólares. Não vou arriscar. E vocês são malucos e eu não duvido nada que vocês consigam. Vou colocar uma meta menor. A meta de 50 mil likes lá no vídeo do kit Aqua realmente foi, sei lá, muito alta. Então, eu vou colocar uma meta de 25 mil likes em até 24 horas. Vocês conseguem sim bater essa meta. No vídeo do kit Aqua, a gente bateu 30 mil likes em 24 horas. Então, 20 mil likes, mano, tá fácil. E caso eu bata 25 mil likes em até 24 horas, eu vou sortear uma Gut Fade. Ai, cachorro, o Gut é uma bosta. Tá, então eu não participo, ué. Vai ficar sem ganhar uma Gut. Vai perder a chance de ganhar uma Gut de graça, cara. Floda esse vídeo de like, 25 mil likes sem sorteio de uma Gut Fade. E é isso aí, rapaziada. Lembrando também que aqui no canal Cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.